. . . . . Vem cá que eu vou te machucar não. Não dá não, com a mão por aí não dá não, Del. Por aí não dá não. Vem sepa, tu não gosta de jogar bem? Deixa ele vir pra cá, deixa ele vir, ele tá aqui olhando pra cá. Pera aí, o rabo dele tá aqui. Olha onde ele tá, aqui, 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 aqui. Saiu. Tá embaixo do para-choque, Del. Pera aí embaixo do para-choque, aqui ó. Tá aqui na grade, cara, na grade, subiu. Tava agarrado o peito de aço embaixo. De onde eles vieram, Jabá? Vai sair, vai sair, vai sair. Não dá pra ver não. De lá de cima. Tá aqui ele aqui, tá aqui ó. Aqui embaixo. Saiu já? Tá aqui ó, tá aqui ele ó. Ele tá subindo, pera aí que ele tá subindo, deixa ele subir. Pera aí, não toca não, deixa ele subir, deixa ele subir, deixa ele subir que ele vai subir. Tadinho. Nãoстрoso tá aqui ó. Pera aí. Mete a mão em ele. Tá. Tadinho, ele tá assustado pra cara. Tá claro, cheio de gente querendo pegar ele. Tadinho, ele tá assustado pra cara. Tá claro, cheio de gente querendo pegar ele. Joga água nele, Jabá, ele sai, né? Joga água! Mas o motor tá quente. Joga água nele, Jabá, ele sai, cara. O motor tá quente. Joga aqui ele vai te levar a cor. É... É tarde, cara, ele já sabe. Já saiu já, hein? Saiu por nenhum. Saiu dali. Tá lá embaixo ainda, tô vendo aqui, um perinho. Tá aqui ainda, debaixo dessa polia aqui, Jabá. Aqui, ó. Debaixo dessa polia grande aqui. Caralho, tá entocadão. Ah, é aqui, aqui, ó. Aqui, ó, cai ele se mexendo aqui, ó. Aqui, ó, debaixo aqui, ó. Aqui, ó. Ilumina aqui, ó. Ele aqui, ó, se mexendo aqui, ó. Vá lá. Quer ver? Vem aqui, ó. Na direção da luz. Tá. Tá bem embaixo do motor. Se tu pegar ele pelo rabo, ele vai abraçar o teu braço. Ele vai te... Aí, vou dar logo a dica pra vocês. Quem pegar vai levar uma arranhada, tá? Nada. É ele pelo amor. Não, ele só vai machucar, vai arranhar. Ele é assustado. Tá mais velhão. Aí, essa é melhor. Aí, mete essa daí, ó. Saiu. 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 Entrou na loja. Entrou na loja. Pronto, virou mascote, Jabá. Mascote. Fecha o capu logo. Fecha o capu logo. Vai até em outro carro do loja. No pilastando em 7H15. Ela é de um fio, outro dos pinhos. Olha que morde. Que morde a cachorra, rapaz. Não é que vai morder, não. Ele vai passar por baixo. Segura. Cês vão levar um olé, maluco. Pisa, cara. Pisa, cara. Pisa. Pisa que se ele passar, mano. Tá aqui, tá aqui. Também tá filmando também? Tá aqui, tá aqui. Pode passar aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá fechado. Aqui, tô vendo. Ele tá saindo aqui pela direita, aqui, ó. Pelo teu pé direito. Ele vai sair aqui, ó. Ele botou a carinha aqui, ó. Tem que travar ele aí. Tem que travar ele aí. Tem que travar ele aí, ó. Tem que travar ele aí, ó. Tem que travar ele aí, ó. Joga a toalha por cima agora, Adelson. Por cima do negócio. Aí tá aqui, ele tá aqui. Jogou? Jogou e perdeu a toalha. Olha aqui. Ele agarrou no fio, ó. Ele agarrou no fio, ó. Coitado do bichinho. Tá ficando mal. Tá ficando mal. Tá aí, pô. Então tu vai pra trás da geladeira, então, pô. Se a gente tá aí. Tá aí, pô. Essa é suave aí, ó. Nossa! Segura! Opa! Segura, segura! Aí! A gente tá segurando esse aqui no outro lado do meu chocolate. Pega a outra mão, Léo. Pega a outra mão, Léo. Pega a outra mão. Vou tocar um pouco com uma luva solta. Pega a outra mão. Pega a outra uva ali em cima da roda aqui, ó. Só essa aqui, ó. Só essa. Só essa aqui. Tomou uma porra da porra. A outra! A outra com medo! A outra com medo! Se trancou! Irmão, deixa essa porra aí. Pô, é, Delcio. Vai arregar, Delcio. Pô, vai arregar, Delcio. Caraca, vai arregar, Delcio. Pô, tu gosta de peruca. Vai aguerrar, vai aguerrar. Agora que eu quero ver o bicho. Caraca, várias câmeras, Delcio. Pô, você vai arregar na frente das câmeras, Delcio. Pô. É o bicho. Ó, ó, ó. Olha aí. Vai subir pra cima de um aí. Tô vendo o Delcio levar um olhé. Caraca, bora com olhé. Pô, o que que o miquinho não faz, hein, cara? Tá apagando mó mica, hein, Delcio. Tá apagando mó mica, hein. Pô, quer vir buscar ele aqui, velho? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí, vem. Subiu aí, que que subiu? Tá no micro-hones agora. Pô, agora tá mais fácil, velho. Aqui, vem aqui em cima da geladeira, em cima da geladeira. Pô, mas cadê outra luva, mano? Aqui, ó. Tá ali, ó, tá aqui. Preto, não dá pra ver porra nenhuma no vídeo. Eu também não. Você não. Sei que ele tá aí. Eu tô olhando pra ele. Eu também. Porra, é que é uma merda. Olha lá, que maneiro. Não dá pra ver, porque tá escuro, né, cara? Aqui tem luz. Já dá pra pegar uma luz, não? Pra iluminar ali, não? Olha a cafeteira, vai cair. Vai cair tudo. Ele subiu na geladeira. Subiu. Não tá mais errado, não. Tá indo. Olha só com o rosto. Aí, do outro lado. Pega o carro duas mãos. Deixa eu afastar a geladeira pra te ajudar. Aí, aí. Mostra, 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 mostra. Aê, garoto. Aê, aê, aê. Bota na árvore. E agora, e agora? Faz o que com ele? Bota na árvore. Bota na árvore. Bota na árvore, na árvore. Aê, bota lá na árvore. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê. Deixa eu ver, Nelson. Deixa eu ver. Ali naquela linha. O outro tá lá naquela linha. Não, mas o outro foi bem. Bota na grande ali, Nelson. Que ele sobe na árvore. Ali é. Vamo correr, mané. Vamo correr, mané. Vamo correr, mané. Vamo correr, mano. Vamo correr, mané. Caralho, cadê a força bota aqui? Vamo correr, mané. Aê, cadê a gente rodinha? Vamo morrer. Vamo morrer, mano. Caralho, grandão, mané. Leva pra casa, Nelson. Agora ele deve estar falando, caralho, mano, o cara só queria me ajudar. Obrigado.